E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês Top 10 Aliens Mais Poderosos de BN10. E dessa vez não estou sozinho, estou com o meu parceirão aqui da União 10. Se apresenta aí, Vini. E fala galera, aqui é o Vini, vindo diretamente do canal Viniverso e o Daniel me chamou aqui hoje pra gente falar um pouco desses aliens incríveis. E se você ainda não conhece, dá uma passada lá no meu canal, que ele também é focado em vender esse conteúdo aí sobre curiosidades, informações, bastante coisa interessante. Então dá uma passada lá. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. E essa lista aqui é baseada nos poderes dos aliens no totalitário, ou seja, consideramos aqui feitos e usados pelo bem, também feitos e usados por personagens da mesma espécie dos alienígenas. Também consideramos feitos dos alienígenas em real das alternativas, isso inclui o universo dos jogos, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, se você não viu, clica aí no card. E também informações ditas pelos diretores. E assim, eu vou explicar essa parte aqui porque muita gente decide não considerar o que os diretores falam. Por exemplo, o Ei Nerd no vídeo dele falou que não considerava que o Derek J. White tinha falado sobre o Atômico, seu segundo animais poderosos do Omnitrix, por causa que o Derek é simplesmente um diretor de ars e não tem propriedade pra falar disso. Só que assim, galera, a gente já viu muito aqui no canal que o Derek fala informações que realmente são úteis, são informações importantes pra acrescentar cada vez mais e mais conteúdo pra série. E o Derek tem sim propriedade pra falar, por causa que ele não foi só um diretor de ars, ele também tá envolvido aí no backstory de Omnivest e tudo mais. Ele que idealizou aí o Atômico, o espantoide pra tarem em bem das Omnivest, entendeu? Então ele tem sim credibilidade pra falar nesses aspectos. Assim, eu sei que tem coisa que o Derek fala que ele se contradiz, que não faz sentido, mas assim, não é só ele. Vamos pegar aqui o Dwayne Macduff, diretor brabo aí, né? E mesmo ele já falou uma informação ali que a gente pode desconsiderar. Ele falou assim, que no clássico, o Ben, quando ele escaneou o DNA do lobisomem, da múmia, do Victor, ele não tava, era adquirindo um amostro de DNA novo, não. O que ele tava fazendo ali era desbloqueando o DNA de a gente já tinha através do contato físico no Omnitrix, que é o modo amarelo aí. Só que, tipo, não faz sentido considerar que o DNA Lobo, Antep Cufan e Transiliano já tava no Omnitrix e o Ben, ele fez foi desbloquear o DNA que já tava no Omnitrix. Por causa que, por mais que o sistema Eno seja da Via Lacta, como revelado por Popup, aquelas teias lá meio que impedir a passagem. Tipo, os rolo-equipos bióticos não poderiam acessar o sistema Eno por causa das teias. Tipo, é muito difícil naves passar por lá. A única que consegue passar é a pátria fofinha do Red, por causa que o Red ele é doidão e tem os esqueminha dele lá, né? E a gente sabe que esses alienígenas são do sistema Eno. Aí você fala, ah, Daniel, mas é porque naquela época do DAWN ainda não tinha esse negócio que só foi em Universo. Sim, mas cronologicamente isso tá errado, entendeu? Não faz sentido considerar isso. Mas, assim, eu acredito que o DAWN tenha falado isso por causa que ele disse a informação que o Super Omnitrix poderia desbloquear o DNA de alienígenas que já tava no Omnitrix através do modo de captura DNA. Eu não vou falar muito sobre isso, por causa que não é o foco do vídeo. Então, eu vou deixar no card aí o vídeo do Gabriel Cunha que ele falou, assim, as forças oneladas do Super Omnitrix. Tá bem legal o vídeo. Mas, enfim, ele deve ter falado isso, assim, pra acrescentar, isso vai pro clássico. Só que, pra mim, na minha opinião, isso não faz sentido acrescentar. Então, a gente considera que o Ben realmente, ele usou a lei, a modo de captura DNA pra adquirir espécies novas que não estavam catalogadas no banco de dados do Omnitrix. O próprio Dereck, né, ele fala as coisas aí dele, tipo, falar que o Ben 10.000 do clássico é o nome do Omnitrix, não faz sentido isso aí, né? O próprio Matt Wayne, que é outro diretor, já falou que eles são linhas do tempo alternativa e tudo mais, entendeu? Então, tem todos esses negócios que a gente considera que fazer sentido na série. E também, por exemplo, o Duncan Roleal fala que o Diagon pode estar no Omnitrix, o Dereck fala que não. A gente considera quem? Quem tem mais credibilidade. No caso, o Duncan, que ele é o co-criador da Mio Of Action. Então, a gente considera que sim, o Diagon pode estar no Omnitrix, entendeu? Então, é assim que funciona, espero que vocês tenham entendido. Então, chega da enrolação e vamos lá pro top. Começando então pelo Fantasmático, ele é capaz de possuir os corpos de seus inimigos e controlar seus movimentos até o ponto em que ele pode fazê-los voar como ele mesmo. Isso permite com que ele jogue seus inimigos livremente contra paredes, ou até façam eles baterem em si mesmos. Para de se bater! Por que você está se batendo? Ele também pode acessar as habilidades de outros seres que possuem superpoderes, no caso do Estrela Sombria. Ele também teve acesso aos seus poderes uma vez que o possuiu, o que é impressionante, afinal, é magia. Que é algo complicado e ainda assim ele conseguiu manter. Fantasmático sempre demonstrou mais do que o clichê de ser apenas um fantasma. Ele pode fazer uma espécie de curto na cabeça da vítima, fundir intangibilidade com tangibilidade ao mesmo tempo. Além de, é claro, ter os tentáculos fortes o suficiente para parar um ônibus, e pode deixá-los ainda mais perigosos, bustando-os com espinhos para fim de ataques. Fantasmático é um alien tão brabo que não seria nem necessário ele sair da capa para ser OP. Afinal, saindo ele teria a fraqueza à luz. Mas é claro que, ao fazer isso, ele ganha uns boosts épicos, e que valem a pena citar. Além de ganhar telecinese e a habilidade de soltar raios, ele adquire uma habilidade incrível de transmutar seres. Bem, pelo menos o Zizker demonstrou isso. Logo, o Fantasmático provavelmente pode fazer. Ainda mais se cogitarmos o lance da cópia genética. Essa habilidade épica demonstra que sim, e em todas as letras e palavras possíveis para descrever isso, Fantasmático é capaz de possuir em área. Zizker possuiu vários quimeras, transmutando-os em seus lacaios. O Fantasmático em si, ao possuir alguém sozinho, ele mantém os poderes desse alguém como dito antes. Mas, nesse poder em área, pela lógica, não iria manter, porque o ser é transmutado à sua biologia e fisiologia, e muda para virar um ectonurita. Mesmo assim, ainda é impressionante. Imagina um exército de vários Fantasmáticos. O interessante é que os lacaios surgem de capa, ou seja, eles podem se defender da luz também. Esses feitos citados deles sem capa seriam possíveis caso tenha escuridão o suficiente. Outro poder interessante do Fantasmático é o fato dele ser single strange of DNA, o que significa que ele é imortal. Isso mesmo. Esse é o motivo qual ele entrou no Omnitrix, inclusive. O Zizker possuiu um Floralna que estava sendo escaneado, e assim foi adicionado o DNA ectonurita ao Omnitrix, assim como o DNA do Floralna. Como a consciência de um ectonurita existe até mesmo em uma única fita de DNA, Zizker efetivamente copiou a si mesmo para o dispositivo. Então é literalmente assim que o Zizker consegue se reviver das vezes a qual ele morreu. O fato é que seu DNA pode ser usado para trazê-lo de volta com alguma fonte externa. Sim, Fantasmático seria propriamente imortal, mas dependeria de algo ou alguém para ressurgi-lo. Mas ainda assim vale a pena citar essa informação. Vampiro. O Vampiro é um alien com um nível de possessão incrível. Mesmo o Fantasmático também podendo possuir em área, isso é só quando ele está poderoso o suficiente através da escuridão. Já no caso do Vampiro, ele conseguiria possuir em área independente do caso. E diferendo do Fantasmático, que transmuta os seres em mais dele, o Vampiro usa as corrupturas, logo manteria os poderes que o Exército naturalmente tem. Um exemplo para ficar claro e compreensível é que suponhamos que o Fantasmático faça a possessão em conjunto com os Vaxasaurianos. Pronto. Aí os Vaxasaurianos se tornaram lacaios ectonurites. Só que no caso do Vampiro, eles teriam a corruptura na testa, seriam Vaxasaurianos normais só que com a corruptura na testa. E assim eles manteriam os seus poderes, porque obviamente eles não seriam transmutados. Mas para ter noção da possessão do Vampiro, o Lord Trensil conseguiu possuir, com as corrupturas, a qual, segundo o Derek, são entidades cristalinas, ele conseguiu possuir todos os habitantes notáveis de Anur Trensil, incluindo os próprios ectonurites, mostrando que a possessão dele é força suficiente para possuir um ser de possessão. Além do fato do Vampiro possuir o hipnotismo ocular, fazendo o poder possuir em longo alcance e até mesmo de perto com facilidade. O Vampiro também tem uma gama de poderes impressionantes, algo que poucos lembram é que ele pode criar uma enorme explosão sônica como último recurso de autodefesa que foi poderosa o suficiente para enviar Hulk, Skull, Red e uma multidão de cidadãos de Anur Trensil voando em todas as direções. Obviamente ele pode voar e ele pode até mesmo se transformar em um morcego. Ele, como todos os Vladas, pode ser prejudicado pela luz do sol e não pode permanecer em tal ambiente por mais do que um curto período de tempo. Todavia, ele aguenta mais tempo no sol do que um Ectonurite. Mas o fato de que torna o Vampiro muito poderoso são as confirmações que o Derek adicionou a ele. Só ressaltando aqui, né galera, que o Derek fala, a gente pode sim considerar, principalmente nesse caso aqui, por causa que o Vampiro é um dos aliens que o Derek projetou e criou. Então sim, ele tem propriedade para falar do Vampiro. A ponto de curiosidade, a aparência dele foi inspirada no personagem da Marvel Comics, Baron Blood. E bem, segundo o Derek, as raças que as corruptoras podem possuir incluem Vonagunders, a espécie do Hulk, Merline Sapiens, Splishons, Crystal Sapiens, Tocustors, Sonorosianos, Mechamorfos Galvânicos, Pisces Premon, que é a espécie do Krabb, e os Pelarotas Arborianos. O Vampiro pode sobreviver no vácuo do espaço e o mais ilustre feito dito é a capacidade do Vampiro poder absorver e se alimentar da energia dos seres vivos sugando-os. Ele pode até drenar a força vital de um sapiens celestial. Se o Vampiro, ele drenasse completamente a energia de suas vítimas, elas se pareceriam com as vítimas do Estrela Sombria. Querendo ou não, faz sentido essa capacidade dele poder absorver um sapiens celestial. Afinal, é uma das fraquezas que eles possuem, né? O Alien X, ele é vulnerável a ter seus poderes absorvidos por osmosianos e entidades com poderes semelhantes, como o Estrela Sombria. Isso foi até dito na própria série, mas obviamente, vale lembrar que isso só aconteceria se eles não fizessem nada pra impedir. Mas mesmo assim, demonstra a incrível capacidade do mesmo ter um nível de sucção vital tão grande a conta de poder se inferir um sapiens celestial. Suas vísceras são um laboratório químico ambulante. Você tem a habilidade de combinar vários produtos químicos e expulsá-los como gás. E aí vemos as sábias palavras do Dr. Animal sobre o Podrão. O Podrão sente, então, o efeito desse gás. Ele fez sua aparência e poderes sendo como o modelo Koffin da franquia Pokémon. E ele não foi o único, já que Grava Ataque Supremo também parece ser baseado nesse Pokémon. Que o Podrão é um laboratório químico ambulante, nós já sabemos. Mas sabia que o limite de seu controle químico provém da própria imaginação? Exato! Um exemplo claro foi o fato de bem saber como fazer um feromônio propriamente para Tokustars. Como ele faria isso? Obviamente, conhecendo o Alien em questão, o fato é que o Podrão pode fazer gases próprios para atender as situações. Tanto que é dito que ele poderia fazer um gás de Protoplasma Freezing Spray. Uma forma gasosa de um líquido laranja especial usado por Krabby. Capaz de neutralizar a intangibilidade e invisibilidade de um ectonurita. Mas o que impressiona é que o Podrão pode gerar qualquer gás visto em desenhos animados e quadrinhos. Incluindo uma forma gasosa de um soro da verdade. No entanto, existem alguns gases que ele precisa ver para saber como fazer. Ele provavelmente é imune a gases congelantes. No entanto, ele ainda estaria vulnerável a gases tão fortes quanto o nitrogênio líquido. Quando questionado se ele poderia criar a cura para o Coronga Virus, Derek respondeu que poderia fazer um gás esterilizante, mas não uma vacina. O gás iria fazer que o Coronga ficasse improdutivo e incapaz de se multiplicar. O Espantoide. Como o nome sugere, pelo menos aqui no Brasil, ele espanta. Mas não só isso. Ele causa medo, terror, pavor e vários efeitos. É extremamente assustador. Espantoide explora os medos primordiais presos no subconsciente e no cérebro primitivo de todos os seres. O seu rosto é tão horrivelmente horrível que quase nenhum ser no universo conhecido pode olhar para ele sem ficar assustado a ponto de ficar pálido. Chega ao nível de que se alguém fosse tirar uma fotografia do rosto do Espantoide, a imagem sairia borrada, mas ainda deixaria as pessoas desconfortáveis. Ver o rosto dele pode causar efeitos adversos. Os mais comuns desses efeitos são o incentivo de terror e loucura, como o Psyfe, que estava tão aterrorizado com o rosto do Espantoide, que pediu para que ele ficasse longe a meio de gritos de terror. O seu rosto também pode causar náuseas, como o mostrado quando o Ardite vomitou várias coisas que havia comido. Segundo o próprio Derek, outros seres como Hector Noritz, Loboans, Tepcomfans, Transilianos, os Vladats, os Ormerols, Apoplexianos e até mesmo as personalidades de um sapoel celestial e também o Kevin Supremo podem ficar apavorizados com o rosto do Espantoide. E dependendo do momento do tempo, o Maltrond também pode ficar assustado com o rosto dele. E cara, isso é impressionante o fato de que o rosto do Espantoide é capaz de desbloquear o medo. Não basta você ter um psicológico extremamente forte. Não, não é assim que funciona. O rosto do Espantoide vai desbloquear na vítima do medo preso no subconsciente. Não tem como escapar disso, a não ser que você tenha visto alguma coisa que seja pior do que o rosto do Espantoide. E são poucos os que conseguem. A gente sabe que quem consegue é o Professor Paradoxo, a Mavridon e o Diagon para escapar do rosto do Friera só sendo cego como os Vulpimansos, por exemplo, ou realmente tendo visto o pior, que é extremamente difícil. O Espantoide também tem um tipo de visão multifásica em camadas que tornam sua visão já medíocre ainda pior quando ele olha para visões multidimensionais ou desconhecidas. Isso significa que ele não pode se assustar com seu próprio rosto se ele olhar para algo reflexivo. E o Friera tem força aprimorada suficiente para levantar um carro. Além disso, como revelado em um pop-up do Ben 10 clássico, embora ele nunca tenha sido treinado para isso, ele pode injetar ácido com a ponta dos dedos. E o Derek crê fielmente que ele ainda mantém essa habilidade. E só um quasar? O quasar é só essa parte laranja no centro de uma galáxia. O quasar é a abreviação de Quasistellar Radio Source, fonte de rádio quase estrelar. Ou Quasistellar Object, objeto quase estelar. É um núcleo galáctico ativo, guarde essa informação. De tamanho maior que uma estrela, porém menor do que o mínimo para ser considerado uma galáxia. De maneira mais leiga, um quasar é uma semigaláxia. E como confirmado pelo mito Duncan Roleal, Grava Attack poderia fazer quasars caso tivesse prática. E a gente já sabe que com pressão suficiente poderia criar um buraco negro. Mas o quasar seria a evolução disso. Ou melhor dizendo, o quasar é a mega evolução de um buraco negro. Você tem noção de que um Grava Attack pode fazer uma semigaláxia? Suponhamos que colocamos ele para brigar. Se o cara for leigo, ele não vai saber o que fazer com um quasar vindo na sua direção. Vamos ver detalhadamente o estrago que o quasar pode causar. E isso é outro daqueles ataques que a Terra seria destruída caso bem utilizasse ele perto dela. Uma galáxia ativa é uma galáxia que possui uma região compacta no seu centro, cuja luminosidade é muito mais elevada do que a normal, pelo menos em alguma porção. E, eventualmente, todo o espectro eletromagnético. Tal emissão em excesso foi observada nas faixas de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ótico, ultravioleta, raios-x e raios-gama. Lembra que eu disse que um quasar é um núcleo galáctico ativo? Bem, a radiação de uma galáxia ativa é teorizada para ser um resultado da acreção de matéria por um buraco negro super maciço em seu centro. As galáxias ativas são as fontes persistentes mais luminosas de radiação eletromagnética do universo. E, como tal, podem ser usadas como um meio para descobrir objetos distantes. Sua evolução como uma função do tempo cósmico também coloca restrições nos modelos do cosmos. Um quasar é formado por um buraco negro supermassivo, com a massa variando de milhões até bilhões de massas solares, cercado por um disco de acreção. Dá-se o nome desse disco de acreção à estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital ao redor de um corpo central. Ou seja, praticamente GravaTac sendo a órbita da coisa. Quasares são objetos compactos e muito brilhantes. São os mais brilhantes objetos da classe das galáxias ativas. Sabe por quê? Quasares são os maiores emissores de energia do universo. O único quasar pode atingir luminosidades milhares de vezes maior que uma galáxia, como a Via Láctea. Essa jossa tem tanta radiação gama, eletromagnética e poder massivo que tacar um desses no inimigo é pedir pra ficar assim. A gravidade é um ponto, GravaTac é um monstro. Eu carrego é minha força da natureza. Tudo que tô levantando como um galileano. Porque os bons sempre têm uma fraqueza. Contratempo. Se você se impressionou com o fato do Alien X recriar um universo, a qual realmente é impressionante, deve ficar ainda mais boca e aberto com o fato de que o contratempo não só restaurou o universo, mas sim o multiverso. Ele carrega consigo um feito multiversal, restaura linhas do tempo que haviam sido apagadas. Não é preciso dizer muito aqui por causa que os feitos falam por si só. Porque o contratempo pode diminuir o tempo ao seu redor, fazendo com que pareça que ele tá se movendo em altas velocidades. E o Ampulheta pode até ser um pouco resistente, como mostrado pra ele perdendo pro Nemesis no episódio Pegando uma Estrela Cadenta e sentindo a dor a uma chave cair na sua cabeça em A Bengança é Minha. Todavia, mesmo assim, ele tem vários cultures viáveis e é dono de uns poderes mais apelativos. Caso ele queira, ele poderia enviar as pessoas de volta no tempo, além de poder envelhecer um objeto ou uma pessoa até ela virar pó. É aquela famosa frase dita certas vezes aqui pelo Daniel. O gigante é 24 vezes mais rápido que a luz, com potencial pra ser muito mais rápido do que isso. Dá uma olhada aí no vídeo no izinho. Derek de Ewaite uma vez disse que o gigante é o sexto alien mais poderoso do bem. Temos que discordar pelo simples motivo dele achar que a super velocidade do gigante é um bug. E depois que a fanbase descobriu o Ahn de Matt Wayne, o fato dele não saber que bugs e super-anamuticas existiam prova que isso era apenas uma invenção maluca do Derek pra ficar nerfando o aliens. Dito isso porque o gigante é cotado como um alien poderosão. Não é só correr rápido, é ter destreza e reflexões avassaladoras também. A ponto de fazer o X com os braços pra soltar um raio cósmico pouco antes do raio da conquista quase o atingir. Sabemos que esse raio move na velocidade da luz e tem potencial pra destruir Plutão. E o gigante peitou o tal raio. Fazendo assim ter potencial destrutivo pra destruir Plutão também. Segundo Joe Kelly, falando no sentido técnico, ele é poderoso o suficiente pra destruir um pequeno planeta. Além disso, ele é muito forte sendo capaz de lançar alvos em órbitas de planetas com uma atmosfera tão espessa quanto a da Terra. Como mostrado quando ele jogou Vilgax, que tinha o tamanho dele no aumento, na órbita de Primus. Verdadeiro significado do... O que dizer desse, né? Ele é tão épico que tem dois momentos realmente incríveis. Um é o ressurgimento do mesmo no episódio Confronto Parte 2. E o outro é o final do episódio O Novo Amanhecer. Alinha incerta na hora certa. E o marcante... Você não queria o seu próprio Big Bang! É exatamente por isso que o Feedback tá em terceiro lugar. Até então conhecido, ele é o melhor alinha de absorção existente. Pra você ter noção, é dito na Omniverse Brief, que os condutores podem estar envolvidos na formação estelar. O Feedback tem a capacidade de absorver e redirecionar a taxa de energia, mais comumente, eletricidade. Essa habilidade é refinada ao tal ponto de que o Feedback pode redirecionar qualquer tipo de energia, perto do alcance Akeimanho. Ele absorve energia por meio de condutores, em forma de plugue, em suas antenas, cauda e dedo. A capacidade mais notável do mesmo é absorver o Big Bang, ou seja, o universo inteiro. Mas não é só isso. O Duncan Rolyal afirmou que ele pode absorver níveis multiversais de energia. Multiversais, galera! Todavia, a energia desses outros universos tem que ter sua base no mesmo conjunto de leis físicas. Senão, não daria certo. Por exemplo, o Feedback não poderia absorver aquele universo que o professor Paradoxo disse que as leis da física são confusas. Então, o que é aquilo? O universo mais próximo do seu. Eu não gosto dele. As leis da física de lá são muito estranhas. No testamento falando, ele poderia absorver a da dimensão 23, por exemplo, já que tem um conjunto de leis semelhantes. Jesus sendo o segundo alien mais poderoso por Derek, isso faz totalmente sentido. Atômico é baseado em um super-herói, o Superman. Além de ser baseado no Goku, que segundo as palavras de Akira, não é um herói. A forma como Atômico cria suas explosões nucleares é cantando O que parece Kamehameha. Não é crucial para ele cantar os seus ataques, mas fazer isso concentrará o poder de um ataque e causará muito mais dano. Mas por que faz sentido ele ficar em segundo? Segundo um Duncan, com bastante trabalho, o Atômico pode gerar um orbe nuclear difusando o tamanho do Sol, ou seja, 1.392.700 km. Dentro desse orbe iriam caber 1,3 milhão de planetas Terra. Tem noção do que é isso? Ele não só poderia acabar com o planeta, mas isso é poder o suficiente para acabar com todo o sistema solar facilmente. Taki precisa de um trampo para ele fazer isso, mas aqui a gente vê tudo. O Ben, por exemplo, não manja do Atômico. O próprio Derek confirma que os poderes atômicos são inexplorados. Ele perdeu para o Malgax, esgotando sua energia muito rápido, o que mostra que não há prática. Afinal, o cara tem energia dentro de si o suficiente para fazer o Sol, bem só não tem o domínio certo. Mas aqui é ver tudo o que ele pode fazer, e não tudo o que ele fez. E aí entender que ele tem sim a capacidade. Atômico altamente poderia fazer uma culinária de fusão do tamanho do Sol. Derek disse que o Atômico poderia controlar a radiação gama, letal para os seres vivos, em grandes doses devido a sua ionização de radiação. Os raios gama são uma forma de luz de maior energia e acumulam pelo menos 10 mil vezes mais energia do que um raio de luz visível. É interessante citar isso, pois Derek acredita que Atômico não pode transmutar matéria. Mas, bem, como mostrado, radiação gama pode ser um bom exemplo de interação de força fraca. Os raios gama podem gerar matéria e partir de energia, sendo poderoso o suficiente para realmente criar matéria. Então, se o Atômico pode criar matéria a partir do nada, por que ele não iria poder transmutá-la? Tem que levar em consideração o que o Danca disse também. Logo, faz total sentido e tecnicamente implícito a capacidade do Atômico de transmutar matéria. Atômico é força suficiente para derrubar um Vaxa sauriana evoluído com um único soco. Um ser evoluído em milhões de anos no pior cenário possível. Quer ver como foi? Clica no izinho aí. E que levantou o gigante em segundos. Sim, esse ser caiu para um único soco. Ele pode chutar um objeto para cima quase além da atmosfera de um planeta. Outro clássico ataque dele é a vitória nuclear, onde ele pode gerar uma explosão massiva de energia. Este movimento pode facilmente derrubar inimigos. Tem como devastar a área circundante. Deliberado e totalizado para o portador do Homem-N3 A realidade em uma entidade Sapiens Celestial Alien X Sem muitas explicações por causa que esse todo fã de Mendes meio que sabe desde que nasceu. Por causa que o cara nasce sabendo que o Alien X é o primeiro no top por causa que obviamente os Sapiens Celestiais alteram a realidade para saber disso. Se você não sabia é essa a explicação. O Alien X ele pode reduzir as coisas a átomos instantaneamente. Ele pode tornar os seus pensamentos reais e alterar a realidade. Pode até mesmo recriar o universo. A limitação do Alien X são suas personalidades. Bélicos a voz da rávida agressão e Serena a voz do amor e da compaixão. Todavia o bem consegue lidar melhor com eles agora. Galera, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que o Alien X ele é o primeiro lugar? Não, né? Então é isso, né galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso top 10 Aliens mais poderosos de Ben 10. Agradecer a participação do Vini, né? Galera, vamos se inscrever lá no canal dele que o canal dele é muito brabo. Ele traz muitas informações de Ben 10 aqui. Bem legal, né? A gente tem um canal bem parecido que a gente é um canal que faz várias informações aqui de Ben 10 e ele merece muito o apoio de vocês. Então vamos ajudar ele a chegar a 100 mil inscritos e ele ficar bem conhecido aí na comunidade Ben 10. E é isso. Comenta aí qual dos top 10 Agens aí você mais gostou quais informações você não sabia tipo você não sabia que o Atômico pode criar uma culinária difusão do tamanho do Sol ou que o Gigante é 24 vezes mais rápido que a Luz. Comenta aí o que você não sabia o que você achou mais legal aqui no vídeo. Comenta aí também os próximos conteúdos que eu posso trazer aqui para o meu canal sobre Ben 10. Então é isso. Deixa aquele like se inscreve no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau! Tchau! Tchau!